Olá galera, nesse vídeo iremos falar sobre o PicPay. Agora é pouco, acabou de chegar pra mim aqui a novidade da função crédito no cartão PicPay e ainda não abriu e-mail porque eu quero compartilhar todo o passo a passo juntamente com vocês, tá bom? A gente sabe que o PicPay é um dos cartões mais difíceis aí pra estar liberando a função crédito mas finalmente chegou pra mim a função crédito galera e vou compartilhar pra vocês todo o passo a passo aí da ativação dessa função e também vou te falar qual foi o limite, tá bom? Então, independente do valor aí que tem disponível, pra mim já vai ser bem-vindo porque a gente sabe que não é fácil tá conseguindo a função crédito no cartão PicPay, tá bom? Me conta aqui abaixo galera, nos comentários, se você já tem a função crédito do cartão PicPay disponível, tá bom? E se você tá gostando do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Então, roda a vinheta! Bom galera, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu aplicativo da PicPay e aqui na tela do celular, a mensagem fala o seguinte aproveite, seu cartão PicPay Card está com o upgrade de crédito pré-aprovado, né? Ou seja, quando chegar essa mensagem pra você, significa dizer que o seu cartão de débito do PicPay tem a função crédito aí disponível, tá bom galera? E vou te mostrar também o passo a passo de como tá ativando a função crédito do seu novo cartão PicPay Pra quem não sabe, o PicPay é muito bom pra tá dando cashback, né? Quando você faz aí um pagamento de boleto, geralmente você ganha uma porcentagem bem legal de cashback ou até mesmo, né? Muitas das vezes, você não tá nem utilizando o app, como é o meu caso e chega pra você as vezes aí, cashback de 5 reais, né? 7 reais disponível simplesmente pra você resgatar sem precisar cumprir nenhuma missão, né? Muito legal o PicPay! E aqui eu vou tá clicando na opção do cartão e aqui nessa tela, pessoal, fala o seguinte agora seu PicPay Card também pode ser crédito ative a função crédito no seu cartão e não pague nada por isso você usa em todos os lugares e também em compras na internet e ainda tem 5% de cashback em várias compras dentro do app muito bom, né galera? 5% aí de cashback tá bom demais lembre-se, sujeito a análise de crédito aí tem a opção aqui abaixo, ativar função crédito e aí eu vou tá clicando aqui na opção ativar função crédito e aqui, pessoal, nessa tela ele fala o seguinte você está a pouco espaço para ter a função crédito liberada antes, vamos precisar de alguns dados para fazer análise, tá? o nome, data de nascimento e o nome da sua mãe em seguida você vai vir na opção continuar na próxima tela você vai estar informando o país e também o estado aí que você nasceu mais abaixo você vai estar inserindo a sua cidade em seguida você vai vir na opção continuar na próxima tela você vai confirmar o seu endereço colocando o seu CEP, a sua rua, o bairro, o número da residência o complemento, o estado e a cidade em seguida você vai vir novamente na opção continuar nessa tela precisamos validar a sua identidade informe os dados do seu documento é necessário para avaliação de segurança aí você vai estar aqui selecionando o tipo de documento nesse exemplo a gente vai estar utilizando o nosso RG que já é mais utilizado aqui para fazer esse procedimento e logo após você vai colocar o número do documento a data de emissão e o estado e aí novamente você vai vir na opção continuar na próxima tela ativar a função crédito agora precisamos de algumas fotos tenha em mãos um documento oficial com foto, tá bom? vamos precisar dele também aí você vai vir na opção continuar aqui galera nessa tela você vai estar enviando uma foto do seu rosto juntamente com o seu documento aqui galera nessa tela vai pedir para você estar enviando uma foto, uma selfie aí do seu rosto aí você clica aqui na opção tirar foto confira as dicas importantes para tirar a foto perfeita fique no local bem iluminado para a sua foto não sair com a qualidade ruim evite bonés, óculos, uso de máscaras e chapéus queremos ver você sorrir sempre mas dessa vez não sorria ou faça caretas aí pessoal você vai tirar uma foto aí está no lugar bem iluminado e aí seguida você vai estar enviando logo após enviar a foto do seu rosto você vai enviar o seu RG ou CNH de acordo com o que você escolheu lá no início de preencher a informação dos documentos você vai vir na opção tirar foto aqui nessa tela você vai conferir as dicas importantes para tirar uma foto também com qualidade você tem que estar no local, como eu falei anteriormente bem iluminado para estar aí tirando uma foto super focada com as informações do seu documento aí você vem aqui na opção enviar agora na próxima tela você já enviou as fotos necessárias nós já validamos a sua identidade e está tudo certo obrigado por ajudar para tornar o PicPay Card mais seguro e aqui nessa tela galera você vai vir na opção continuar agora conte para a gente suas informações financeiras vamos usar esses dados para comparar a análise de crédito do seu cartão então pessoal na hora de colocar aqui sua renda coloque um valor aproximado não precisa você exagerar mentir e dizer que você ganha valores exorbitantes porque isso não vai te ajudar pode acabar até te atrapalhando na hora da análise de crédito porque se o sistema solicitar para você enviar um comprovante de renda aí o bicho pega você infelizmente pode não estar conseguindo essa função e aqui você vai colocar o valor da sua renda aproximado e em seguida o valor do seu patrimônio aproximado aí você vai clicar na opção continuar em seguida pessoal você vai vir na opção escolha o dia do vencimento da fatura e aqui tem algumas datas dia 5, dia 10, dia 15, dia 20 e dia 25 nesse exemplo vou selecionar aqui o dia 5 que para mim fica melhor e aqui você vai vir na opção continuar nessa próxima tela precisamos que você confirme seus dados e aceite o contrato a gente sabe que para estar conseguindo o cartão de crédito é necessário você confirmar aí os termos de uso do contrato e após você estar lendo esse contrato confirmando se realmente você está de acordo você vai marcar aqui essa caixinha e em seguida você vem na opção pedir meu PicPay Card aqui na próxima tela para finalizar ele vai pedir para você estar autenticando a sua biometria ok? nessa tela pessoal informa o seguinte estamos analisando seus dados agora nós faremos a análise do crédito e em breve te avisaremos por aqui e por e-mail sobre o seu pedido isso pode levar alguns dias aí você vem aqui na opção ok, entendi pronto galera vira aí como é simples e fácil você estar solicitando a função crédito no cartão lembrando que para estar solicitando essa função é necessário você estar recebendo uma mensagem aí do PicPay te informando que você tem um pré-aprovado disponível aí em seguida você vai estar fazendo todo esse passo a passo e aguardar alguns dias aí com o retorno da proposta para saber de fato qual será o limite do seu cartão então esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e assim que eu retornar com a proposta irei te mostrar aqui qual foi o valor disponível de limite no cartão PicPay tá bom? um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu! can't move on till I let go Tchau! 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 Tchau!